Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do youtube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção, por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso e assim foi criado o treinamento Viver de Youtube, nesse treinamento galera eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas e não foi só um canal que eu fiz, eu fiz vários canais, inclusive canal que eu nem apareço todos os canais com mais de milhões de inscritos Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o Youtube isso é possível, acontece, basta você clicar agora no botão saiba mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no Youtube hoje Brilha muito no Corinthians O Cortes mandou aqui, salve salve família, Cortes aqui Ronaldo, você acredita que seria um bom treinador para a seleção? Fala o nome que gostaria como treinador da seleção Manda um abraço ao meu avô, seu Manuel, português, um abraço Abraço ao seu Manuel Eu não seria nunca treinador, nunca vou ser treinador Por que, cara? Cara, a rotina de treinador é igual ou pior do que a de jogador E eu já tive 20 anos de jogador A rotina é horrível Treinar todo dia Puta que pariu, viajar E treinador é pior, imagina administrar 25 moleques Um pensando diferente do outro Tem que ser o paisão do cara Tem que ser, é, cara Tem que ter muita Eu tenho paciência, assim, mas Não sei, não sei se eu Nunca me atraiu Como desafio ser treinador E pra treinador O que eu acho que seria Cara Eu acho que Tu daria a chance pra um gringo? Como se minha resposta fosse Depois da Copa Que aí eu não sei Se o Tite O Tite provavelmente não deve ficar Então agora seria uma Falta de elegância da minha parte Mas uma resposta minha Pro futuro Eu acho que a CBF Deveria trazer o Pepe Guardiola Que em algumas ocasiões Ele mostrou interesse E eu acho que Ia ser interessantíssimo, né? Isso, né? Primeira vez, né? Ele é um gringo, esse cara Ele é espanhol Espanhol E ele é muito pica É um dos melhores do mundo da história, na verdade Ele mudou o futebol Ele mudou comigo no Barcelona E ele tá no Ele foi treinador do Barcelona E ele é treinador do City Do City, foi do Bahia também Interessante Ah, eu sou total a favor Eu acho que a galera fica no preciosismo Que o técnico tem que ser brasileiro Mas eu acho que é uma besteira É, eu também não Uma besteira Eu acho besteira também Pois é O cego visionário Mandou aqui Sabemos de... Eu acho que é um dos melhores do mundo 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 Obrigado.